Bom dia pessoal, saiu uma nova atualização para o Gigabox S1000. A versão 1.98, esse aqui está com a versão 1.96, hoje dia 6 de 2 de 2016. Vamos dar uma olhada no que está esse aqui, uma informação. Olha, o maincode dele está com S3606 1.96, dia 10 de 12 de 2015. Nós vamos estar colocando, passando esse maincode aqui, atualizar ele com melhorias para o 22 e 58 e também ativando o SKS no Amazonas que não estava funcionando ou não estava funcionando direito, algo assim. Aqui nós temos com a 1.96, vou passar para a 1.98. Lembrando pessoal que eu vou estar colocando o arquivo na descrição do vídeo embaixo. Onde vocês podem estar baixando aí, eu vou estar com ele upado no Mega, deixar o link ali na descrição do vídeo. E vocês podem estar baixando aí, colocando no pendrive e estar atualizando ele e vai ficar funcionando belezinha. Lembrando pessoal, quem não é inscrito no canal aí, está se inscrevendo no canal, embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho ali, dê um clique ali, vai estar se inscrevendo no canal. Logo mais do lado, pode dar um like positivo ali, um certinho, estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aí, com mais material para estar ajudando a vocês mesmos aí que usam o canal. E sempre que precisa de alguma informação, que não seja uma informação simples lá, pode estar assistindo nossos vídeos, de como estar fazendo aí os procedimentos de atualização aí dos seus aparelhos. Ok pessoal? Então vamos, já saiu o merchandising aí do canal, vamos estar colocando essa atualização então. Então vamos em menu. Vamos descer para o upgrade by USB. Vamos estar procurando o arquivo aqui agora que nós queremos. Ó, o arquivo é o S1000 1.98. Coloca ele para o álcool, pessoal. Dá um OK. 5. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser retirado o pendrive. Vamos estar conferindo lá se está... Atualização 1.98. A gente colocou e vamos estar configurando ele. Informação. Ok. Beleza. Já saímos do 1.96 e temos no 1.98. Dia 8 do 1 de 2016. Ok. Agora vamos estar saindo de tudo. Ele está sem canal. Vamos estar agora configurando ele. Conexão da antena pode deixar dual diferente. Existe. Vamos fazer... Buscar a lista de satélites. Vamos desmarcar o que a gente não vai usar. Vamos estar marcando no LNB1 e LNB2 o que a gente vai usar. Então, quando estiver marcado, desmarca. Esse cliente usa no LNB1 e LNB1 o usa no LNB1. E no LNB1 usa no LNB1. No LNB1. No LNB1. Desmarca esse outro aqui. O LNB1 e LNB1 e LNB1. Marcaram só os dois. Desmarca esse aqui. Deixa só o... 70W no TURNER 1. No TURNER 2, o 58. 10X. Na configuração da antena. Vamos estar configurando a porta de sec, se você tem. No meu caso é a 1, mas quem não tem pode deixar em capacidade. Da exit. Vamos fazer uma única busca de satélites. Vamos buscar... Vamos buscar... Minha corretica. Vamos buscar. Vou estar ensinando para vocês a estar retirando esses transponders que não estão funcionando. As LNB1. As LNB1. Vamos... 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 Vamos nós... Vamos... Tchau, tchau. 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 Ele demora um pouquinho para fazer essa busca, mas é assim mesmo. Tchau. Muito canal aí, que está fora. Se você deixar, vai ter um monte de canal, mas não vai abrir. Vai ter o canal em duas posições, sendo que só em uma delas está ativa. Então, a parte que está desativada a gente exclui para poder deixar só o que vai funcionar. Tchau. 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 Tá terminando. É muito legal. Finalizou. Agora vamos tá tirando o que não presta. Vem na lista de TP. Agora vamos pegar assim. Tudo que for 11 mil e pouco, vamos tirar fora. Botão amarelo e ok. Botão amarelo e ok. 12,020, mas não tem sinal. Vamos deixar por enquanto. Tudo que for 12 mil. Vamos apagar só o que é 11 mil. Mais 11. Ok, amarelo, ok. 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 E amarelo, ok. 12,061. Não é? Vamos procurar mais 11. Não tem mais 11. Uma vez existe. Salvar, sim. Outra vez existe. Outra vez existe. Agora vamos... Ver o que que tá pegando aqui. 2,320. 2,320. 2,320. 2,320. Já começou a pegar, então. Vamos descer do 1 para cima. Lá para o último, para ver quantos canais tá pegando, então. 283. Mas não tem 283. Vamos procurar mais transponder. Que não esteja dando sinal agora em 12 mil. Então, vamos em menu. Lista de transponder. Vamos começar agora pelo começo. Vamos no 1. Ver se ele tá dando sinal. Tem que tá colocando no transponder e esperar um pouquinho. Se ele não der sinal, apaga ele. Não deu sinal. Amarelo, ok. 12,080. Tem sinal, então vai funcionar. 12,120. Tem sinal, vai funcionar. 12,160. 12,220. Todos aqui estão com sinal. Vamos lá mais pro final pra ver a situação. Vamos ver aqui. 12,300. Tem sinal. 12,620. Tem sinal. 12,061. Não tem sinal. Apaga ele. Amarelo. Ok. 12,362. Tem. 12,401. Tem. 12,441. Tem. 12,641. E é isso. Uma vez desistir. Salva. Desistir. Desistir. Agora tudo que tá na lista vai tá abrindo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nós temos um... 12,340. Vamos tirar fora isso logo. Boa sorte. Boa sorte. Seguinte pessoal. Aqui tem um lance. Tá com alguns canais a mais. Mans. É um transponder. Ativo normal. Tá. No. Nem. Significa que tá sem nome. Mas. Esses canais já foram feitos a busca. Já tá a frequência aqui. E são canais que vão tá funcionando daqui. Mais um tempo. São os próximos canais que vão funcionar. Então nós não vamos apagar esses canais. Por causa que esses canais estão em teste para tá abrindo em HD. Vamos deixar eles por enquanto. E no restante vai tá abrindo tudo normal. Canais normal. Canais em HD. Vou dar uma testadinha rápida aqui. Pra vocês verem. Nas primeiras frequências do canal SD. Mas vamos tá procurando. Pra chegar em alguma coisa que seja em HD. Vamos. Vamos ver onde foi parar os HD. Os adultos. Vamos ver se tá abrindo. Tá. Tá abrindo. Combate. Tá abrindo. Premier Clubs. Tá abrindo. Vamos ver onde se enfiaram os HD. Ó. O canal em HD da Globo. Vamos ver canais normal. Globo Asatio HD. Vivo HD. Vivo HD. Sport TV3 HD. Dois. Dois. Aí, ó. Tio João jogando aí Creme ou é morena? Zero ou é morena? Vai vendo, vai vendo Vamos ver alguma outra coisa Esse HD aí Não podemos deixar muito tempo No canal Então é isso aí Tá belezinha Vamos tirar o áudio aí Por direitos Ratorais Vamos finalizar O vídeo No nosso No nosso Joginho do Grêmio Não, esse jogo aí não é do Grêmio não Onde nós estamos Dois Dois E não dói Belezinha? Então é isso aí pessoal Tá atualizadinho O Gigabox S1000 A atualização 1.98 Onde ele vai estar fazendo A parte de desbloqueio De SKS pelo Amazonas Que tava com problema Vai estar fazendo também Vai estar tendo melhorias No 22 No 64 E também no Intelsite 21 58W E vai estar funcionando melhor Ok? Então É isso aí pessoal Um abração Fui E aí E aí Tchau.